Pô, provavelmente o título eu vou estar colocando alguma coisa relacionada a, tipo, nunca comprei Xiaomi, mas, pô, não leva a sério o título, tá bom? Que nem um vídeo que eu trouxe de não usar mais personagem masculino, os pessoal não entendeu qual que era o real motivo, então, sério, não seja chato, tá bom? Só assiste o vídeo completo. Opa, começando mais o vídeo, e aí galera, como vocês estão, estão de boa? Bom, como muitos sabem, é, eu acho que muitos sabem, bom, é, troquei de celular, já vai pra uma ou duas semanas, é, duas semanas. E o que acontece? Só trouxe só um vídeo sobre ele aqui no canal, que foi o que? Só testando os gráficos, enfim, essas coisas, só o que acontece? Eu sei que tem muita gente que quer comprar ele, sim, ainda assim, hoje em dia, tem muita gente que tem dúvida comprando sobre ele, e, não vou mentir, eu já precisei muito vídeo, e, tipo, assim, o que eu vou falar aqui, eu não vi que nenhum praticamente falou, os vídeos que eu assisti, nenhum falou, então, hoje eu vou falar a verdade, tá bom? Eu vou falar as coisas ruins, as coisas boas que tá acontecendo com ele, tá bom? Porque teve coisa que já aconteceu assim que eu peguei ele, então, tipo, no começo, assim, Ah, já vou explicar aqui pra vocês, já só tô explicando o que vai acontecer aqui. Então, basicamente, vai ser isso, tá bom? Eu vou tá falando aqui sobre um pouco o telefone, porque, assim que eu peguei, eu não falei nada, teve gente que mandou eu gravar falando sobre algumas coisas, eu sei que tem gente que quer comprar, e você que tem curiosidade, já vou explicar tudinho. Pô, só vou falar essas coisas aqui no começo, passa lá no meu canal secundário, porque já vou lançar o segundo vídeo, tá bom? Já lancei o primeiro vídeo, pra quem viu, valeu a todos, tá bom? Então, ó, lá no secundário, agora eu vou tá soltando um vídeo, então, vou tá deixando o link aqui na descrição, e, é, desculpa a enrolação, tá bom? Só tinha que explicar aqui no começo, e agora, bora pro vídeo. Bom, Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Primeiro, eu vou falar qual o motivo que eu peguei ele, qual o motivo de eu não pegar o telefone, e qual o motivo de eu não pegar o 9 também, tá bom? Bom, todo vídeo que eu via de YouTube, o que que era? Só elogiando esse celular, todo mundo falava que era uma máquina, que, tipo assim, teve até vídeo falando que era melhor que o 9 em desempenho de jogos, essas coisas. Então, tipo, eu já tava com certeza mesmo de pegar ele, tipo, o próximo celular, eu falei, não, eu vou ter que pegar esse, então, isso que me levou a escolher, tá bom? Por quê? Porque todo mundo tava usando, e, tipo assim, ninguém reclamava, tipo, sério mesmo, ninguém reclamava, então, esse foi o motivo de eu pegar ele. Tá bom, mas agora vocês querem que eu comece pelo ruim ou pelo bom? Ah, como eu tô fazendo vídeo, eu vou escolher, deixa eu ver. Ah, vou logo pela ruim, tá bom? Só pra, primeiro assim, saber o que que aconteceu. Bom, primeira vez que eu peguei ele, assim, eu já instalei o jogo pra testar, é claro, tipo, foi imediatamente, peguei, até gravei um vídeo abrindo ele, só mostrei algumas partes, porque no vídeo eu não quis relacionar o Free Fire, só quis saber, saber não, né, só quis mostrar o que que aconteceu que eu comprei, né, e o que ia mudar, né, porque praticamente eu mudei um pouco o estilo de vídeo, mas, bom, pelo visto eu voltei com o mesmo. Seguinte, não quis mostrar muito lá, mas, sim, baixei o Free Fire, e o que que tava acontecendo é que o Free Fire tava saindo sozinho do jogo, é sério, o Free Fire tava saindo sozinho, não sei o que tava acontecendo, já, é o celular, não sei o que tá acontecendo, tipo, eu entrava e sozinho do jogo saía, fui nas configurações, mexi lá, pesquisei, e não achei nada, e eu já tava achando muito estranho, nossa, comprei o celular, né, praticamente pra jogar, e ficar saindo do jogo sozinho, mano, isso não é normal, sério, não é normal mesmo. Bom, confesso que eu fiquei um pouco assustado, mas, teve um vídeo, eu não sei qual vídeo que foi, eu comentei lá no comentário do cara, eu falei, o meu é novo e tá saindo sozinho, aí o cara falou assim, bom, nos primeiros dias o meu aconteceu mesmo, é só você, se não funcionar, qualquer coisa que você fazia, desinstala e instala de novo. Pô, eu falei, vou fazer isso, mas eu já tinha desinstalado o jogo, então, eu instalei de novo, é, não sei nem porque eu tinha desinstalado, já tava com raiva, porque não dava pra jogar, sinceramente, até saía da partida sempre. Pô, instalei o jogo de novo e voltou normal, sério, voltou normal, então, pra você que vai comprar ele, pode ser que aconteça isso no começo, tá, não fica desesperado, tá bom? O cara falou que, nos três primeiros dias dele, saía sozinho, e sim, eu fiquei assustado, então, pode ser que isso seja um benefício, tá bom? Que é de começo, mas, não prejudicou em nada, só saía do jogo, rodava tudo normal, tá bom? Mas, calma que eu vou chegar lá. Bom, mais uma parte ruim, é o que acontece, bom, eu não vou mentir pra vocês, quando eu tava gravando, calma que eu já vou explicar o motivo, Eu tava gravando com ele, tava bugando, é sério, não tô mentindo, eu tenho uma partida gravada. Tem um vídeo que eu tava fazendo no modo treinamento, se eu não me engano, foi o vídeo passado, não sei quando eu vou soltar esse, é, mas eu acho que foi o vídeo passado. Bom, eu gravando com ele, e bugava a tela, tá, não travava, só bugava a tela, ficava, tipo, travava o jogo, tipo, não dentro do jogo, Porque eu gravava, aí eu ia narrar por cima da partida, então ficava a tela preta, então travava tudo, bugava, bugava. Mas, eu acho que eu sei o motivo disso, o que acontece, eu tava gravando num lugar que tava muito quente, e quando eu gravo num lugar quente, pode ser qualquer celular, qualquer celular mesmo. Quando o celular esquenta, ele fica ruim, é sério, essa é a minha experiência, que eu percebo, até no meio antigo, quando eu tava quente, não dava pra jogar. Então, eu fui e fiz isso, eu, tipo, parei, né, no lugar que tava quente, deixei esfriar e voltei tudo normal de novo, então, esse sim é um benefício. Pô, tem mais um, que eu não sei se é mal ou se é de costume, tá bom? Mas, o que acontece? Como a tela é infinita, é pra quem não sabe, a tela é infinita. Bom, é muito grande, e, tipo assim, nos outros celulares que provavelmente vocês têm, tem como você segurar na borda do celular, tem como você, tipo, segurar o dedo em outro lugar, não sei se eu vou gravar e mostrar pra vocês como é que é agora, tá bom? Mas, eu tenho certeza que eu acho que vocês estão entendendo. Já no Redmi Note 8 Pro, a tela é infinita, o que acontece? Você, tipo, não pode tocar na tela, porque a parte que tu tocar na tela já é o jogo inteiro, entende? Então, não tem lugar de apoio o dedo. E você vai se confundir muito, tem que acostumar demais. Tipo assim, eu não me acostumei completo, tá? Às vezes eu bugo na tela, assim, eu toco no lugar que não era pra tocar, é muito grande o gelo, e eu jogo só de dois dedos, então, eu me confundo, e, é, eu não tenho mais benefícios. Pô, agora bora pro bom, né, mano? Já falei demais. Bom, essas coisas que eu reparei, tá bom? Duas semanas de uso, agora bora pras coisas boas logo, que eu sei que tem muita gente que quer saber. É, bom, vamos começar pelo desempenho? Tudo ok, tá certo? Não, não trava, sinceramente, não trava. Eu disse que bugava, né? Por quê? Porque tava no lugar quente, e eu não tava dentro do jogo, eu tava na galerinha, então, bugou lá daquele jeito, que tava quente. Mas, processador, perfeito, não trava, joguei no Ultra, tem até vídeo testando, tô passando no card, no padrão, testei, até no suave, eu testei, vocês acreditam? No Ultra normal e no Ultra Auto FPS. Só que acontece, eu deixo no Ultra normal pra não gastar bateria. E, bora falar da bateria. Bateria excelente, demora um dia pra descarregar, tá certo? Eu não jogo muito tempo, tá? Só jogo, às vezes, pra gravar a partida. E como eu tô treinando muito, eu não me preocupo com a bateria, sinceramente, a bateria é perfeita, tá? Mano, é perfeita. Bom, não tem como falar de campeonato, porque eu não tô jogando campeonato, mas, provavelmente, se eu jogar, eu vou trazer uma partida inteira. Mas, não trava, tá? Já testei, squad? Não trava. Não, não, pode ter certeza. Olha, não trava. Não trava. É excelente. E, sabe o que eu mais admiro nele? É que vem o Gummy Turbo ativado, não. Já vem no celular, né? Mas, tem como se ativar. Pô, lá, você entra por ele, e, por incrível que pareça, no jogo, é perfeito, porque você puxa, tem como se limpar na partida. Por exemplo, se... Nossa, é muito perfeito o celular. Sério, vocês não têm a noção. Eu não me arrependi de pegar ele. Vocês não têm noção. Se tá lá dentro do jogo, tem como se já entrar no WhatsApp. Em qualquer lugar de redes sociais, tem como se desativar a notificação. Já o negócio de gravar do celular, já vem ali, então você já puxa e grava na hora. No meu outro tinha que sair do celular, tinha que ativar o gravador. Ele não, ele já vem com tudo, então... Nossa, você que quer pra jogar, é perfeito. Você quer ser YouTube, é mais perfeito ainda. Pô, muita gente perguntou porque eu não peguei o iPhone, e eu vou responder, tá bom? Primeiro que eu não curto muito iPhone, e, tipo assim, eu curto mais celular Android, porque tem como você fazer várias coisas com ele. Tipo assim, eu preciso baixar várias coisas pra editar meus vídeos. Entende? Então, tipo, o iPhone já não ia dar pra fazer isso. Então, o que que eu falei? Bom, eu vou preferir um Android, claro. Há muito tempo eu já queria Android, então... Esse foi perfeito. Você quer pegar, você não vai se arrepender, sério. Você quer mais sugestões de vídeo que eu trago com ele? Coloca aqui nos comentários que eu vou trazer tudo, tá bom? E... Pode ser que daqui a um tempo eu compre um iPhone? Claro que pode. Mas é porque eu não gostei do celular? Não. Não é porque eu não gostei do celular. Pode ser que eu veja que muitos YouTube jogam de iPhone, porque a sensibilidade muda, e eu tenho certeza que muda, sim, tá? Do iPhone pro Android, muda. Mas eu não curto muito iPhone. Pode ser que daqui pra frente, até o final do ano, depois, eu compre um iPhone? Lógico que pode. Mas não vai ser porque o celular foi ruim. É porque eu quis mudar mesmo, entende? Então, não é nada com o celular. Bom, daqui a uns meses eu posso estar trazendo outro vídeo sobre o celular. Se vocês querem que eu continue falando do celular, mais coisas. Se vocês querem saber o que veio na caixa, minha caixa ainda tá aqui. Bom, eu vou e trago. É, só que o vídeo tá meio grande, eu vou ter que ficar por aqui. Eu peço muito obrigado se você me ouvir até aqui. Coloca aqui se você vai comprar ele, já tem ele ou não. Ou comenta algumas coisas, tá? E lembrando uma coisa que no final eu queria falar no começo. Pô, se você não achou o meu vídeo de atualização de Natal, foi um dos melhores vídeos. Eu tava vendo esses dias o vídeo caprichado que eu fiz. Bom, eu vou estar deixando no card os comentários fixados, alguma coisa assim, tá bom? Provavelmente vai ser esse vídeo. Bom, passa lá porque eu caprichei no vídeo, tá? E, pô, muito obrigado se você me ouvir até aqui. Não sei nem como agradecer vocês. E, bom, vejo vocês no próximo vídeo e até mais. E, bom, vejo vocês no próximo vídeo.